Ei gente, é só sucesso, hein? E aqui dentro do banheiro mesmo, ó Eita bagaça, que é rádio, papel, edifício, favor Mais um vídeo do seu laio Ligue para 4, meia mole, 4, meia dura e festa sua E vamos de sucesso com aviões no forró Meia noite Essa tá morrendo cangote da nega, hein? Vamos que vamos, chama na cintura Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí no encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu raio não notar Eu sei você estava carente, você já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu amizade Se sente vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu fumo E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Segura só no rebelde É só sucesso Podião X Oficial Na sua cabeça Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí no encontro Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você estava carente, você já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu amizade Se sente vontade Se sente saudade Me lembra da gente